Eu queria acrescentar algo, da nossa geração, com o espírito dessa época também, do relativismo também, a gente perdeu muito a noção do sagrado, não existe nada mais sagrado e tudo pode ser alterado, a definição de sagrado é algo que merece um respeito excepcional e não pode ser ofendido, não pode ser alterado, então o espírito dessa época do humanismo mostra que o homem não precisa ser homem, a mulher não precisa ser mulher, o templo do Espírito Santo não precisa ser exatamente assim, eu venho de uma geração também, eu cresci aqui no Brasil com a expressão de intimidade com Deus, que às vezes muitas pessoas se transformam e tão amiguinhos de Deus, que perderam o temor do que era sagrado de Deus, e a gente relativizou inclusive a intimidade com Deus, mas Deus é santo, e eu queria enfatizar isso, enquanto a presença manifesta, em Êxodo 25, verso 8 diz, e farão um santuário para mim, e eu o habitarei no meio deles, eu acredito que Deus está obsesionado em estar conosco, e todo o tempo Ele quer se mostrar, mas só no ambiente santuário, de pessoas que respeitam o que é sagrado, que dizem, isso não pode ser ofendido, isso não pode ser alterado, e dois ou três reunidos com essa consciência de santuário, Ele habita no meio, então não é somente estar reunido, onde dois ou três estão, não, não, onde dois ou três estão com consciência de que isso não pode ser ofendido, isso não pode ser alterado, isso é sagrado, então a gente cria um santuário, onde o santo dos santos pode aparecer, onde Ele se sente como em casa, façam tudo isso, versículo 10, como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio, ou seja, como o Ângelo dizia, o modelo original está no céu, eu quero habitar com vocês, eu vou habitar com vocês, mas preciso de um ambiente de santuário, e aí vem todos os lugares na Bíblia, o Éden, Éden que significa lugar de delícia, lugar de deleite, lugar de comunhão, e quando a gente falou agora, Caim e Abel saíram, Caim saiu da presença do Senhor e começou a edificar uma cidade, então aí mostra, começa a história, quem edifica coisas na presença de Deus, edifica coisas conforme a sua vontade, com a sua própria coroa, e aí Deus dá a ideia do tabernáculo e do santuário, se vocês criam um santuário, tabernáculo significa lugar de encontro, Deus quer se encontrar, mas se vocês criam isso, o projeto do Éden vai ser restaurado na terra, na Nova Jerusalém, a terra vai se transformar no Éden, mas enquanto isso nós temos a graça de experimentar os poderes vindouros, Hebreus capítulo 6, para mim uma das coisas da presença manifesta e avivamento é experimentar poderes vindouros, um dia toda a terra vai ser cheia do conhecimento da sua glória, mas eu digo, por que não pode acontecer na minha casa agora? E essa fé é que começa a atrair, o que está por vir começa a acontecer agora, mas eu preciso, o mesmo prototipo, o mesmo projeto, santuário, tabernáculo, ideia do que é sagrado, então a gente começa a ver coisas que estão acontecendo no céu e começam a acontecer na terra. Ok, então... Ok, então... Ok, então...